Oi, tudo bom? Hoje é sexta-feira, de tarde, são três e meia, o dia tá lindo, vou fazer coisas muito legais hoje, vou no correio, tenho que enviar bolsinhas que essa semana eu fui buscar mais umas bolsas da Spoke pra vender, essa semana a produção vieram só três, então por vocês estarem cientes que tá tudo bem slow fashion mesmo eu não pego muitas peças, eu vou pegando de pouco em pouco, as produções são mais lentas, são em baixa quantidade, então por isso tá sempre com baixo estoque e enfim, hoje eu vou levar duas bolsinhas pelo correio, tô muito feliz, adoro enviar as coisas pelo correio e eu tô muito afim de comprar um skate, eu acho que vou comprar um skate hoje e... as coisas né, eu sou louca da cabeça e hoje eu tenho uma formatura pra ir, então acho que hoje temos conteúdos bem legais pra um dia e é isso ah, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa queria só dizer que vocês são muito legais juro, eu falei isso no final de outro vídeo já fiquei pensando, nossa, é um vídeo de 20 minutos, nem todo mundo vai assistir até o final então como agora tá no início do vídeo, eu preciso dizer vocês são muito legais, muito obrigada pelos comentários incríveis que vocês têm mandado pra mim muito obrigada por tirarem um minuto do dia de vocês pra escrever algo legal sério, significa muito pra mim vocês são muito legais e sério, o YouTube parece que às vezes não existe isso parece que não existe pessoas legais nos comentários e quando eu abro o meu YouTube e só vejo coisas lindas nos vlogs eu fico muito esperançosa e daí eu lembro que a internet é muito legal então como eu falei isso no outro vídeo, bem no finalzinho eu precisava repetir mais ou menos as mesmas coisas agora porque fazer um coraçãozinho xuxa a xuxa faz coração assim ó é isso, até logo gente, sério, eu tô aqui vendo os comentários aqui ó, dos últimos vídeos vocês tão vendo tudo isso aqui, vocês tão vendo tudo isso aqui tudo isso aqui vocês tão vendo essa quantidade de comentário é tudo comentários legais, sabe? ai, sério sério é isso, eu tô aqui é isso, eu tô aqui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Primeira emoção de skatista. Não, brincadeira. Mas sério, tô muito feliz de ter começado isso. Agora quero fazer altas manobras. Mentira, eu tenho o primeiro a aprender a me equilibrar. E eu comprei um skate. Depois eu mostro pra vocês. Eu não sei se é bom, não sei se é ruim. O pessoal da loja elogiou. Só que eu tô muito afim de customizar embaixo dele. Porque eu não gostei muito do shape. Mas, enfim. Agora tenho que assistir vídeos da Karen Jones pra pegar o Dicas. Mas sério, tô muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Lindo. Botei um óculos aqui pra ver se tava uma disfarçada na cara de acabada. Acho que eu vou ler um livro. Eu tô tipo a tarde inteira no celular hoje. Super improdutiva. Tenho que pensar nas estampas das novas camisetas da Spoke. Vou, acho que fazer isso mais tarde. Só que eu tenho que ficar meio que sentada. Porque eu não quero ficar com o meu pé abaixado. Porque eu torci o pé ontem. Eu não lembro se eu falei. Mas eu torci o pé ontem. E sério. Tô aqui refletindo. Como as coisas deram errado ontem. Quer dizer. Não tudo, mas. Ontem aconteceram merdas. Tipo, eu caí. Torci o pé. Ralei o joelho. Não consigo andar. E daí ontem eu fui fazer uma maquiagem. E a maquiagem não ficou legal. E daí o vídeo que eu gravei todo não ficou bom. Porque eu não gostei do resultado final da maquiagem. E eu tô aqui pensando. Tipo, beleza. De boas. Machiquei o pé. Tudo bem. Tá tudo bem. Ralei o joelho. Beleza. Tá doendo? Tá. Mas eu não vou deixar isso me estressar. Não vou deixar isso. Não vou ficar putaça. Porque a maquiagem que eu fiz não ficou legal. É... A gente tem que aprender a não deixar as coisas nos afetar, sabe? Tem coisas externas que não estão dentro do nosso controle. Tipo, esse cara aqui passando de carro aqui do lado. E eu tava lendo esses dias uma coisa. Eu não lembro as proporções, tá? Mas, sei lá. Vou chutar aqui. 80% das coisas do dia a dia não estão dentro das nossas escolhas e poder que a gente não controla. E 20% das coisas, sim. Esse número eu não sei se tá certo, tá? Mas era uma proporção, assim. E daí... Mas o que é mais legal não é isso. Daí, a forma que a gente reage com essas coisas é o que vai fazer a nossa paz de espírito acontecer. Então, por exemplo. Tu acorda, daí tu vira café na tua roupa. Tu pode ficar de boas com isso. E trocar roupa e pensar, ops, um acidente. Ou tu pode ficar muito estressado, brigar com os teus pais ou com o teu filho. E já começar com um climão em casa. E daí o teu filho já pode sair de casa estressado. Porque o pai brigou com ele, porque ele tava estressado. Sabe, é uma corrente de coisas. Só porque a gente não sabe, às vezes, lidar direito com tudo. É que nem eu tava falando no outro vlog. Eu tava atrasada, mas eu tava pensando que ninguém no trânsito tinha culpa disso. Era a responsabilidade minha. E eu podia ser que nem uma louca cortando todo mundo. Ou eu podia aceitar que eu tava atrasada e tentar ser uma pessoa prudente no trânsito. E ficar de boas, sabe? E eu acho que isso é muito bom. Ok, que tem coisas que são incontroláveis, né, gente? Tem coisas que são... Ai, totalmente... Ai, peraí. Tem coisas que são inevitáveis. Às vezes, às vezes, não tem como não se estressar com uma coisa. Mas quando der, a gente pode tentar, né? Não se estressar. Porque é uma corrente. É tipo aquilo. Tipo, a gentileza gera gentileza. Se tu é legal com uma pessoa, se tu é simpática com uma pessoa, tu vai acabar deixando essa pessoa bem e essa pessoa legal com a outra. Quando alguém faz uma gentileza pra ti, tu perdeu alguma coisa, alguém achou alguma coisa pra ti, tu vai querer devolver se tu achar alguma coisa, porque tu vai querer fazer uma pessoa se sentir do jeito que tu sentiu. Por exemplo, esses dias eu tava num bar com meus amigos e perguntaram se a gente topava dividir a mesa com os desconhecidos. Tipo, eu pensei, ai, que saco. Mas depois eu pensei, nossa, eu já vim nesse bar algumas vezes e fiquei de fora e tive que ir embora, sabe? Como eu gostaria que alguém tivesse feito isso por mim. Daí eu fiz, tipo, nossa, vou fazer o que eu gostaria que tivessem feito por mim, sabe? E, enfim, façam pros outros o que vocês querem que façam por vocês. E pensem que, tipo, a forma que a gente reage com as coisas não interfere em só a nossa vida, né? A gente acaba afetando quem tá na nossa volta, assim. Tô com agora aqui, morta, com meu pé fudido, joelho ralado. Não sei se eu tenho que, se eu não melhorar, talvez tenha que trancar a academia. Que eu recém voltei a fazer, talvez eu não consiga fazer boxe. Mas fazer o quê? Não tem o que eu faço. Então, aceitar, né, ficar de boas, botar aí um gelinho no pé. Mas eu acho que meu pé, assim, não tá nada grave, nada de enfaixar. Ele já tá bem melhor, a torção é assim mesmo. E tô conseguindo apoiar o pé no chão e tal, só tá dolorido. E o que tá mais dando, na real, hoje é o lanhado do pé. E é isso, pessoal. Não sei qual é a mensagem do dia. Tudo que eu falo aqui, gente, é eu pensando alto, sabe? Não tô tentando, é catequizar, não tô tentando catequizar ninguém. Não tô tentando mudar ninguém. Não acho que o que eu falo aqui é verdade absoluta. Mas eu fico pensando alto, são minhas reflexões. É como se fosse um diário mesmo. E, bom, eu sei que vocês gostam, né, disso. Eu já vi vocês falando. Então, como vocês gostam dessas reflexões, dessas coisas, eu comento, fico pensando alto aqui com vocês. Então, sempre se eu falar alguma coisa e vocês acharem que eu tô, tipo, cagando lei, por favor, não pensem nisso. É realmente eu pensando alto, sabe? E falando comigo mesmo. E, às vezes, eu gosto de falar pra eu me assistir depois e ver, e analisar a forma que eu pensava, sabe? Outra coisa, eu não sei nem se eu consegui filmar meu look de ontem, porque o meu quarto tava muito bagunçado, daí eu não consegui fazer uma selfie no espelho. Acabei indo com sapatos de salto e a minha pochete escrito help. Ficou bem legal o vestido prateado com essa pochete aqui. E levei na mão um saquinho de sapato com uma sapatilha só... Ai, como é que é o nome daquilo? Um mule, eu acho. Um mulezinho pra... Porque eu sabia que meu pé não ia aguentar, só que eu queria entrar na festa com um salto pra poder tirar foto com o convidado... Com o convidado, não. Com o formando, assim, né? Chega apresentável. Depois que eu sentei na cadeira pra jantar, meu pé começou a inchar, 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 inchar. Eu fiquei com muita dor, daí eu não consegui nem curtir muito. Depois da janta, eu fiquei sentada ali, não consegui filmar nada, assim. Porque realmente eu tava com muita dor ontem. E, bom, não sei se vocês estavam esperando por isso. Só dia 100. Eu acho que é isso, gente, eu não sei. Eu vou editar esse vlog agora, vou ver se ele vai ficar longo. Longo o suficiente pra um vlog, né? Com conteúdo suficiente pra um vlog. Se sim, vou acabar ele agora aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, uma coisa muito legal, uma coisa muito legal. Tem um menino que me segue no Instagram, ele é muito querido. Esse menino aqui, Yuri Maciel. Ele sugeriu que eu perguntasse pra vocês como vocês conheceram o canal. E eu achei muito fofo. Então, se vocês quiserem comentar aqui embaixo como vocês me conheceram, conheceram o canal, ia ser muito legal de saber. E acho que vai ser interessante. Eu sei que muita gente chegou até a mim pelo vídeo do design, pelo vídeo de cabelo cinza. Mas é muito legal ver pessoas que me acompanham há muito tempo. E, enfim, eu ia adorar a sugestão. Então, fazendo aqui a pergunta, tô bem curiosa pra saber. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até logo. E é isso. Tchau!